Salve, gordinhas e gordinhas da família C1! Tudo bom com vocês? Terceiro vídeo da semana, gordinha! E a gente tá mantendo aí, ó. Tamo firme e forte? Sim! Então, antes de mais nada, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você é novo que a gente tá rumo a 30 mil inscritos E também sigam todas as nossas redes sociais que estão aí na descrição, que a gente tem feito lives frequentemente lá, demorou? E se você não assinou o sininho, assina ainda, tá bom? Bom, primeira coisa, eu sei que muita gente vai perguntar sobre os médicos Se Dan já não adiou o médico, que ele precisa do médico, prova o negócio do pé, e aí? Então, eu tive que ligar para um monte de pessoas e conversar com um monte de gente E, afinal, o que foi resolvido foi absolutamente nada É o seguinte, a minha sogra tinha conseguido um médico pra sexta-feira Só que, houve uma falha no plano de saúde, que o nome estava errado na lista que eles mandaram E aí, se a gente fosse lá, ia pagar muita coisa e o plano de saúde não cobrou absolutamente nada E isso não por causa do plano de saúde O plano de saúde, o cara que representa a empresa, ele falou A gente topa Ok? Ele falou, nós vamos pagar tudo pra vocês Só que o médico não vai aceitar o plano de saúde, porque o plano de saúde registrou errado o nome do médico Então, o médico falou, nossa, não aceitamos Não aceitamos esse plano de saúde Então, é o seguinte, a gente vai correr atrás de outro médico E assim que tiver algo marcado, a gente vai avisar vocês Pra não ficar todo vídeo falando de médico E também parar de falar de ar-condicionado, porque o ar-condicionado está com problema de novo Pois é, galera, ele falou que estava resolvido e tal Mas aí hoje ele vem aí e amanhã provavelmente vem de novo, vai ficar o dia inteiro aqui de novo Então, provavelmente amanhã a gente não vai gravar absolutamente nada Porque eu vou ficar o dia inteiro em casa por causa do cara Então, de novo, está com problema, a gente não sabe o que está acontecendo Eu acho melhor eles trocarem logo por um novo Porque... Eles não gostam de gastar tanto dinheiro quando o apartamento está sendo alugado por alguém Porque depois que o residente sai, eles gostam de totalmente refazer o apartamento Colocar um novo piso, colocar tudo novo, tudo novo Então, eles querem esperar Posso falar uma coisa? Se eles arrumarem esse ar-condicionado quando chegar o frio, já não precisam mais Parece que vai ser até o dia inteiro Então, a gente vai ter ar-condicionado Mas, gordinha, vamos correndo lá no Clubhouse que chegou algo ontem e a gente não pegou, né? Chegou algo na porta aqui e aí não conseguiu atender E aí deixaram lá no Clubhouse que chegou da gordinha O que será que é? Bora lá? Eu sei o que é Eles já sabem, está no título Não, eu sei o que é Eles também sabem Um milhão de dólares Não E aí, gordinha, está feliz, né? Tchau Tchau Ah, chegou Olha isso Está feliz Vamos para casa provar? Vamos Porque você não pode provar aqui na rua, né? Não Ah, então vai, prova aí Não Bom que, como a gente veio aqui buscar no Clubhouse, o gordinho já está fazendo xixizão também, né? O gordinho, o gordinho Ah, mas se você quiser fazer também Ah, 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 ah Poga isso aqui, que eu sei que você está favorada, Fabrissa Vamos Na verdade Só para fazer assim É, força é um cartãozinho é um cartão do Eid porque é uma empresa islâmica então que as bênçãos do divino Allah estejam sempre contigo e com a sua família Eid Mubarak uau list essa bom antes de abrir ai da onde veio isso ai na verdade veio da california mas a empresa é da california só que o burkini foi fabricado em algum país que eu não sei qual que era e ai foi enviado da india entendi e o valor a tinta e nove dolares e mais dez dolares de entrega total cinquenta então pausa vai lá se trocar e já vem prontinha pra galera ver como ficou e agora com vocês ela toda pronta já está pronta na roupa gente ficou muito show de bola vamos lá não é tu né não é tu né a minha mulher de roupa e tudo na piscina gostei não gostei ame ela não é completa com uma calça você tem uma saia tá vendo que legal sim é um vestido um vestido curto com uma calça porque eu como eu uso o véu e o hijab e tal eu não uso uma calça só com blusa eu uso um vestido pra não mostrar a forma da de certas partes provavelmente agora as suas amigas que são da mesma religião estão assistindo e estão um pouquinho com inveza é minhas amigas muçulmanas estão eu quero porque foi assim que eu fiquei quando eu vi os burquinhos talvez as mulheres que não usam o véu mas a roupa vão ficar querendo uma também eu acho é elegante eu gostei muito eu achei muito louco o detalhe galera são tipo uns ele não é dessa ele muda a cor conforme a luz sabe sim e são pedrinhas brilhantes adorei realmente pra mim o preço compensou? sim o material é muito bom não é transparente assim adorei totalmente adorei então galera em breve você vai estar vendo aí o casal dos gordinhos da piscina sim agora eu quero usar essa roupa o dia inteiro porque é muito confortável ela vai com burquini e eu vou de biquini ah hoje é quinta-feira desculpa o barulho que tem o barulho dos ar-condicionado sei lá o que é aquilo ali o que é aquilo lá? ar-condicionado é então então galera hoje é quinta-feira né ontem a gente ficou praticamente eita nós praticamente o dia inteiro aí com o moço do ar-condicionado e ainda não finalizou tudo ainda né? pois é mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês galera aqui teve uns dias atrás aí que a gente achou algo no lixo sim a gente mostrou numa live mas foram poucas pessoas que viram então a gente quer mostrar exato exato é algo muito bacana e é algo normal assim né pro brasileiro eu acho mais pro latino pegar coisas do lixo que são praticamente novas do que o americano né? sim o americano adora jogar fora coisas que ainda são boas e o latino adora pegar coisas boas de qualquer lugar se não for pra roubar né óbvio bom enfim mostra aí fala aí pra eles o que que é é uma mesa olha essa mesinha que tá suja por causa da tempestade que ia acabar no janeiro pois é olha só galera de ferro em um estado ótimo só não tinha as cadeiras dela né? essa automação faz mal e aí o que que você achou dessa mesinha? adorei quanto custaria uma mesinha dessa num num lugar pra comprar? sessenta? sessenta dólares? não reais ué! o lixo! caramba! é o lixo do que era o fim do mundo vamos entrar aqui porque tem muito inseto aqui fora eu acho que foi nesse vídeo mesmo que a gente falou que ia chegar uma carta na quinta-feira e chegou iiii do governo galera olha o United States of America e aí gordinha falei pra galera qual que é o passo dessa carta e qual que é o próximo agora os passos que vão ter a gente não pode mostrar o que tá aqui né? não porque são informações pessoais exato por que que chegou essa carta? galera quem não sabe quem tá aí novo no canal eu tô renovando meu green card tá? muita gente fala ah mas o primeiro era pra ser 10 anos então galera porque a gente era recém casados sim então ele tinha um green card com restrições e agora essas restrições vão ser tiradas e agora ele vai ter um green card para 10 anos e aí simplesmente todos 10 anos tem que renovar novamente ok? essa carta chegou o que que eles disseram e qual que é o próximo passo? então essa carta é um recibo que significa que o governo recebeu os nossos documentos as nossas evidências e os nossos documentos né? tudo que mandamos pra eles e também receberam o nosso dinheiro exato e agora essa carta significa que ele vai ter mais um ano de extensão do green card e ele vai ter que levar essa carta com ele na carteira dele junto com o green card que ele já tem exato exato e esse ano de extensão é porque o processo pra tirar as restrições e pra renovar o green card dele pode demorar um ano então e o green card dele só vai até o fim desse mês exato então ele tem que ter essa carta na carteira pra ele poder ficar no país enquanto ele estiver esperando o próximo green card se caso vier aqui em casa ai cada seu green card se me perguntarem na rua algum policial alguma coisa eu mostro a carta e o green card provando que já foi aplicado pra renovar e tem que esperar exato e eles vão falar ah tudo bem não tem problema que bom vou só te conhecer o processo ah mas você falou que eles receberam dinheiro sim galera você que não sabe pra você aplicar para o green card existem valores pra advogado se você quer o advogado pro governo e pra n coisas o governo adora tirar o dinheiro do povo ah é assim aqui é assim no Brasil é assim na China no mundo né é essa carta disse alguma coisa se a gente tem que ir pra entrevista ou não existe alguma chance ainda como é que é essa carta não diz nada sobre se ele vai ter que ir na entrevista ou não desculpem o Barclay que está se coçando agora ah mas ele talvez vai ter que ir em uma entrevista sim ou não quem sabe a gente está torcendo muito por aqui não galera porque é chato segundo que é longe e terceiro que são mais gastos e faz mal pra minha saúde porque eu fico com muita ansiedade eu fico estressada eu não posso fazer coisas que que me deixam mal eu não eu tenho que evitar essas situações e com certeza aumente isso é como o governo que vai determinar o nosso futuro para sempre é uma coisa assustadora que me faz mal muita gente pergunta ah mas eu vou também casar e tal com americano enfim ou é o mesmo sistema tal me explica isso aqui galera muda muito de um pra outro de um casamento para outro as leis são as mesmas mas como essas leis vão afetar a sua situação depende muito dos detalhes da sua situação então sempre 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 aconselho vocês a conversarem com um advogado antes de fazer qualquer coisa galera desculpa sobre outros tipos de green card para ser aplicado a gente não sabe explicar porque a gente não passou pela situação e a gente não é advogado para explicar exato tá bom mas quem sabe a gente conhece alguém para também estar fazendo essas informações a gente põe pessoas se ela quiser fazer e a gente mostra né mas hoje em dia a gente não conhece ninguém que aplicou para outra coisa ainda tá e spoilers aqui para quem assistiu até o final galerinha em breve teremos novidades aí sobre driver de license tá é só isso que eu posso dizer em breve a gente está bem esperançoso eu já falei isso na live até mas vamos aguardar em breve notícias aí quentinhas então é isso galera vai ficar mais um vídeo por aqui não se esqueça de deixar um grande like porque fortalece o canal e ajuda a divulgar demais e não se esqueçam de seguir nossas redes sociais que estão todas aí na descrição que a gente tem feito lives frequentemente no facebook ou no instagram demorou mas gordinha para quem assistiu o vídeo até aqui e colocar aí nos comentários qual que é a hashtag burkinishow então deixa aí nos comentários que vocês estão achando do vídeo que vocês estão achando da gente dos nossos rostos gordinhos e fofos tá aparecendo logozinho aqui ó se inscreva lá que a gente está rumo a 30 mil inscritos e eu só aparecendo nos dois últimos vídeos que são show de bola é isso mesmo galera até o próximo vídeo tamo junto misturado e tchau 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 tchau